É isso aí pessoal, vamos lá então agora seguindo para mais um projetinho, veja que esse aqui está ok, esse aqui já está tudo funcionando aqui, beleza, então a gente já jogou para o nosso back-end, aliás é o front-end, mas a gente já jogou aqui para dentro do servidor, tá certo? Então esse primeiro exemplo aqui está ok, eu vou fechar ele, a gente não vai mexer com ele, porque eu quero deixar esse aqui bem do jeito que ele está, tanto é que eu já vou até fechar ele aqui. Eu vou fechar ele aqui, tá ok? Fechando esse projeto, ok, vamos parar o meu servidor, vamos criar agora um novo projeto, por quê? Porque agora a gente vai começar a evoluir aqui, vamos começar a trabalhar aqui pessoal, por exemplo, como é que eu faço para eu fazer a minha comunicação REST, como é que eu faço para eu criar aqui um GET, por exemplo, na classe GET e ele lê lá no meu browser, então a gente vai fazer de uma forma bem, bem a mais abstrata possível, né? Ou seja, a gente vai fazer o máximo alto nível aqui, mínimo de programação, uma coisa bem realmente moderna, elegante, fácil, vamos fazer com que os ferramentos trabalhem por nós, tá? Antigamente a gente fazia uma programação desgraçada para fazer pouca coisa, né? Se fosse pegar aqui, ó, se fosse pegar aqui, deixa eu abrir o meu site aqui, informaticom.com.br Então antigamente se fosse pegar aqui, até os meus outros cursos aqui, por exemplo, de Java para a web, aqui eu ia pegar, sei lá, Java para a web 2, né? Que eu acho que fiz faz uns 3 anos, se eu não me engano, né? 2014. Bom, aqui, ó, a gente fez muita coisa legal, sabe? Muita coisa legal, mas para tu fazer as programações, olha aqui, ó, olha a quantidade de programação que tinha que fazer, era bastante coisa aqui em termos de programação. Aqui era o meu servlet, né? Para gravar dados, por exemplo, então, isso aqui, pessoal, dá um trabalho que tá louco. Então a gente vai agora abstrair bastante coisa desse trabalho. Então, para isso a gente vai entender como que a gente faz, por exemplo, para trabalhar com as requisições aqui, usando o JAX-RS, usando aqui os recursos aí, usando aqui os recursos aí, novos aí, show de bola, tá certo? Que no caso é o Web Service REST. Então, é o que a gente vai trabalhar agora com o Web Service REST. Vamos fazer, então, um projeto, vou botar aqui projeto 2, certo? Vou botar aqui, então, HTTP. HTTP, o que mais que eu poderia botar aqui? Vou botar aqui JAX-RS, certo? Beleza, tá aqui o meu projeto 2, HTTP JAX-RS. Vamos, então, aqui já escolhemos o All Fly. Vamos finalizar já esse cara aqui. Tá, eu acho que eu não marquei para ele gerar aqui o XML, né? Ó, veja que eu não marquei aqui para gerar o XML. Se lembra que no projeto anterior, lá no final eu tinha marcado para ele gerar o XML, né? Aí ele foi aqui e gerou o XML para nós. Então, pode até vir aqui e copiar daqui mesmo, se tu quiser, ó. Pode até copiar daqui, certo? E colar ele aqui dentro. Já que eu esqueci de marcar aqui a opção. Tá, tá aqui ele. Na verdade, esse aqui não muda nada, tá? Esse aqui é a mesma coisa, a única coisa que teria que mudar aqui seria botar esse nome aqui para dentro dele, né? Certo? Então, com F2 aqui, só para a gente colar aqui, colocar aqui dentro. Certo? Ou, tu também pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui, botão direito. Dá um new. E aí, sim, você criar aqui um XML, né? Procura aqui onde tem aqui o XML, né? Que está aqui o XML, eu vou criar aqui o XML, enfim. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos salvar esse cara aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um exemplo aqui. Deixa eu minimizar aqui ele. A gente vai criar um exemplo aqui, pessoal, muito, mas muito interessante. Para a gente trabalhar com essa especificação do Java, né? Para o uso desses Web Services REST aqui. Ok? REST, você sabe, né? Que significa, então, transferência de estado representacional. Tá certo? Então, o que ele é? O tipo de arquitetura, justamente, para sistemas distribuídos. Ele surgiu lá em 2000, lá. Foi a tese de doutorado lá do cara chamado Roy. Inclusive, ele é um dos autores aí do protocolo HTTP. Então, o que faz, pessoal? Esse REST que a gente vai trabalhar agora, ele usa os nossos verbos HTTP. Com isso, ele consegue estar executando todas as operações lá. Por exemplo, POST, GET, PUT, DELETE. Tá ok? Ele trabalha com JSON, com XML, texto puro. E, no caso desse JAX-RS, que a gente vai estar trabalhando agora, ele, inclusive, retorna um objeto Java. Ou seja, além do JSON, além do texto puro, além de XML, ele também trabalha com... Ele vai retornar também um objeto Java. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos começar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Vamos criar aqui no nosso Java Recurses. Então, aqui a gente vai trabalhar com o nosso primeiro exemplo. Aqui, propriamente dito. Vamos criar uma classe aqui, ó. Aliás, vamos criar primeiro um pacote, né? Onde a gente pode botar o pacote aqui também. Vamos botar aqui com.videoaula.neri. Com.videoaula.neri. Certo? E aqui, então, agora a gente pode botar aqui o... Botar aqui JAX-RS. JAX-RS. Certo? Beleza. É isso aqui mesmo. E o nome da minha classe. Então, aqui, então... Então, sei lá, exemplo 1. Sei lá. Exemplo 1. Pronto. Então, pessoal, olha só. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos criando aqui uma classe, certo? Que não tem absolutamente nada dentro dela. Agora a gente vai programar, então, essa parte aqui. Essa parte aqui da nossa implementação. Que nós vamos estar utilizando, então, para consumir. Então, para ler. Para executar, então, um GET, por exemplo. Então, todo mundo sabe que a gente... Quem já programou para a web, você ia lá, dava um submit, dava um GET ou post, né? Daí pegava o servlet, executava. Inclusive, se for pegar aqui, os meus cursos anteriores de Java. Deixa eu pegar aqui o, sei lá, Java para a web 4 aqui. Então, quando a gente estava... Vamos dar aqui o exemplo de um... De um lista ou de um login, por exemplo. Qualquer coisa. Então, nós sempre passávamos aqui... A gente passava aqui, ó. Está vendo aqui? Chamava um lugar e pegava um GET. Então, aqui no nosso controller, nós tínhamos o servlet lugar, por exemplo. Onde tinha uma programação aqui, ó. Bem grande aqui, né? Que analisava e tudo mais. Agora a gente vai... Vocês vão ver que vai diminuir muito isso. Agora ficou muito mais fácil usando aqui os recursos dele. Então, vamos decar o seguinte. Vamos decar a dizer o seguinte. Vamos passar um PATH aqui. Vamos passar um PATH aqui. Onde esse cara aqui vai ser o nosso... O nosso caminho. Esse PATH aqui, então, a gente usa para definir, então, a minha... A minha URL. No qual esse serviço REST irá estar respondendo, pessoal. Então, por exemplo, eu quero que esse cara aqui, ele responda sempre que na minha URL lá tiver o caminho. Por exemplo, exemplo... Exemplo... Exemplo Jacques Ress. Certo? Então, sempre que chamar esse cara aqui, ele vai executar essa minha classe que eu tenho aqui. Ou seja, pessoal, ele vai executar a classe como um todo, tá? Não quer dizer que ele vai executar apenas um método, não. Porque a classe, ele tem o quê? Ele pode ter... Deixa eu já importar aqui esse PATH. Veja que ele é do WS, está vendo aqui? WS, ou seja, ele é um web service, né? Então, até vou mudar aqui para... Vou botar aqui mesmo. Web service. WS REST. Ok? Então, pessoal, o que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer que... Ah, por exemplo, quando ele der um post ou quando ele der um GET, faça alguma coisa. Então, vamos começar com o... Quando ele der um GET. Então, quando o cara der um GET nessa URL aqui, então eu quero que ele faça alguma coisa. Então, o que eu quero que ele faça? Vamos criar aqui um public... Um método bem simples aqui, ó. Public string listar, por exemplo. Sei lá. Mostre. Qualquer coisa, na verdade, né? Tá? Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele... Eu quero que ele retorne alguma coisa, né? Eu quero que ele retorne aqui. Videoaulas Nere. Executou um GET. Certo? Beleza. Vamos salvar esse cara aqui. Vamos importar esse cara aqui. Se você der um CTRL SHIFT O, ele já importa aqui. Então, fica mais fácil ainda do que você ficar dando... Clicando ali, né? O CTRL SHIFT O, ele já importa automaticamente. CTRL mais SHIFT mais O. Importa. Bibliotecas. Beleza? Não. Fica a dica aí pra vocês. Então, pessoal. Beleza. Acabamos de criar aqui uma classe Java. Certo? Com o PF aqui. E com o GET. Mas e agora? Como que eu vou fazer pra mim consumir esse cara aqui? Como que eu vou fazer pra isso aqui funcionar? Ah, agora entra uma parte extremamente importante. Que é justamente a parte que a gente vai ter que configurar no WebXML. pra que esse serviço REST aqui passe a funcionar corretamente. Ok? Então, vamos fazer isso aqui agora na nossa próxima videoaula. Porque essa videoaula já passou de 11 minutos. Então, a gente vai configurar o nosso WebXML. Pra que a gente possa estar executando esse cara aqui e consumindo. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Próxima videoaula a gente vai fazer isso aqui. Lembrando que isso aqui é importante. Para que depois, quando a gente for fazer aqui esse nosso cara aqui. ele vai ter que buscar do banco de dados. Então, a gente vai fazer exatamente esses GETs, esses posts todos. Ok? Um abraço, até mais e tchau.